Em meio a uma grave crise econômica, os argentinos vão às urnas amanhã para decidir o futuro do país. Quem traz mais informações sobre a disputa eleitoral é Marcela Varasquim. De fato, há uma grande expectativa por aqui. Aproximadamente 25 milhões de eleitores vão às urnas amanhã. Eu vou começar mostrando para vocês onde nós estamos neste momento. Estamos aqui no Obelisco, este que é um cartão postal aqui de Buenos Aires. Se você já veio para cá, certamente conhece o Obelisco. Nós estamos mostrando a movimentação também a vários turistas neste momento que estão em uma fila para tirar foto. E a gente vai continuar mostrando a movimentação da cidade. Bom, a gente encontra aqui na Argentina uma economia bem fragilizada. Para vocês terem uma ideia, hoje R$ 1,00 está equivalente a 183 pesos no câmbio paralelo. O dólar paralelo nas últimas semanas ultrapassou mil pesos. As pesquisas de intenção de voto apontam destaque para Javier Milley, que é um candidato ultraliberal que promete dolarizar a economia argentina e fechar o Banco Central. Agora, esse discurso tem encontrado eco em uma boa parte da população que se diz cansada dos últimos governos. Eu tenho conversado, inclusive, desde quando eu cheguei aqui na quinta-feira com muitos argentinos. E muitos realmente se dizem insatisfeitos com a situação atual. E até alguns falaram para mim que estão indecisos. Eles ainda não sabem em quem vão votar amanhã. Fato é que essas eleições são muito importantes, tanto aqui para a Argentina, como também para os países que estabelecem relações comerciais com a Argentina, como o Brasil, por exemplo. Nós preparamos uma reportagem especial para a gente entender esse cenário que antecede as eleições. Vamos ver. Essa dona de casa argentina tem dificuldade de saber quanto dinheiro precisa levar ao mercado. Eu não posso te garantir hoje que o tomate, daqui a 15 dias, vai custar 10 pesos o quilo, porque daqui a 10 dias não temos ideia nem noção do que pode acontecer no país. Ela conta. Na Argentina, a inflação acumulada nos últimos 12 meses supera os 140%. Os setores mais afetados são os de alimentos e vestuário. Essa comerciante remarca os preços toda semana nas prateleiras e explica. Geralmente, aos fins de semana, mandam listas novas e temos que repassar o preço. Mas no caso de mercadorias que temos em estoque, nós mantemos valor, porque temos que nos colocar no lugar dos clientes. Hoje em dia, o dinheiro já não é suficiente para nada. 40% da população estão abaixo da linha da pobreza. Nos comedouros populares, pessoas fazem filas para buscar almoço, como essa mulher que perdeu o emprego e precisa dar comida para os dois filhos. Em meio a essa grave crise econômica, é que os argentinos vão às urnas amanhã. De acordo com as últimas pesquisas, é grande a possibilidade de um segundo turno em novembro. Por aqui, o clima é de incerteza. Três candidatos têm chances de chegar à Casa Rosada, em uma das eleições mais acirradas do país. O ultraliberal Javier Milley chamou a atenção ao conquistar 30% dos votos nas primárias, que antecedem as eleições. O candidato promete cortar gastos públicos, dolarizar a economia e fechar o Banco Central. O peronista Sérgio Massa é o atual ministro da economia do país. Na campanha, ele tentou dissociar sua imagem do atual presidente Alberto Fernandes e diz que, ao contrário de Milley, irá fortalecer o peso que é a moeda argentina. Patrícia Burrich é a candidata da direita conservadora. Ela foi ministra da Segurança no antigo governo de Maurício Macri e diz que, se for eleita, vai buscar o bimonetarismo, com apoio à livre circulação do dólar e à autonomia do Banco Central. Esse cientista político diz que essas eleições romperam com a histórica polarização da Argentina. Javier Milley, um candidato que era pouco conhecido, se tornou um concorrente com destaque nas pesquisas. O especialista explica. As duas grandes forças da Argentina eram o peronismo e a coligação juntos pela mudança. Essas duas forças são responsáveis pelo declínio socioeconômico. Portanto, é compreensível que o eleitorado esteja buscando uma outra alternativa. Nesse cenário de incerteza e inflação, a Argentina vive uma corrida cambial. O dólar blue, que é uma cotação do dólar no mercado paralelo, chegou a superar mil pesos nas últimas semanas. O especialista também conta que os problemas econômicos do país não são de hoje, mas que agora os argentinos estão mais cansados. Para eles, se nota um clima de desmotivação e desconfiança com relação às instituições políticas. E isso é sempre perigoso para a estabilidade democrática. Essa mulher é um exemplo da falta de motivação do eleitorado. Ela ainda não sabe em quem vai votar. Assim que não, não há candidato.